Olá galera, tudo bem? No nosso último episódio, vimos como o processo de fotossíntese transforma a luz solar em energia química que fica disponível para os indivíduos do ecossistema. Quando pensamos em energia e em fotossíntese, fica fácil imaginar a entrada de energia em ecossistemas abertos. Porém, em ambientes como esse, em que as árvores fazem sombra, como fica a entrada de energia? A energia que entra em ecossistema não vem só da luz solar, não. Ela pode vir de outros ecossistemas, como é o caso deste córrego aqui. Perceba que ele está todo sombreado. Então, como que fica aquele caso dos fotossintetizantes? Toda matéria orgânica que entra aqui pode servir de fonte de energia para os organismos que aqui vivem. Mas e aí? Como que fica os fotossintetizantes? Percebam que tem sim entrada de luz solar aqui nesse córrego, como vocês podem ver. Então, se tem entrada de luz solar, tem sim a possibilidade da fotossíntese acontecer. Mas, diferente de um local que tem mais entrada de luz solar, aqui provavelmente vai ter menos fotossintetizante. Isso quer dizer que a quantidade de espécies pode variar de um local para o outro. Quando falamos em quantidade de espécies, estamos falando em riqueza. Além disso, a quantidade de indivíduos de uma mesma espécie também pode variar. E quando falamos em quantidade de indivíduos, estamos falando em abundância. Então, isso quer dizer que a riqueza e a abundância podem variar de um local para o outro ou até mesmo no mesmo local em diferentes épocas do ano. Em ambientes mais sombreados, há tendência a encontrarmos menos algas e protozoários fotossintetizantes. Nesses ambientes, há uma dependência maior da entrada de matéria orgânica, dos ecossistemas adjacentes. Essa matéria orgânica servirá de alimento para as bactérias, que, por sua vez, alimentarão algumas espécies de protozoários e pequenos animais, que, por sua vez, servirão de alimento para outros organismos, e assim por diante. Então, quer dizer que a entrada de matéria orgânica em um córrego é benéfica? Até certo ponto, sim, Rangel. Mas existe uma certa quantidade em que o ambiente consegue processar. Como no caso daquele córrego do início do episódio, a matéria orgânica que entra não causa algum dano. Mas, matéria orgânica em excesso pode causar problemas bem sérios. Tão sérios que eu acho que esse assunto deve ficar para um próximo episódio. Entendi, Pri. Então, até o próximo episódio. Deixe seu like e qualquer dúvida é só deixar um comentário. Tchau.